Mais um registro de mortes aqui na nossa região, desta vez um acidente náutico envolvendo uma canoa com quatro pescadores na tarde de sábado que matou dois francanos em um rancho no Grotão, no município de Cártia, vizinho aqui no estado de Minas Gerais. O acidente aconteceu durante a tarde. A canoa teria virado e afundado com as quatro pessoas que são moradoras aqui de Franca. Cerca de uma hora depois do acidente, Ronaldo Sidney de Andrade, de 55 anos, foi encontrado sem vida. A outra vítima, identificada como Antônio, desapareceu nas águas. Todos os envolvidos no acidente são amigos e as vítimas fatais trabalhavam juntas em uma empresa de exportação localizada no bairro Distrito Industrial aqui em Franca, Samuel. Pois é, a gente fica triste, né? Inclusive fizemos o alerta durante a semana passada em relação aos afogamentos, aos acidentes também náuticos com o uso de embarcações aqui na nossa região, que é uma região muito rica em belezas naturais e o pessoal acaba aproveitando durante esses dias de intenso calor.